A Polícia Federal prendeu um homem com 13 fuzis na rodovia Presidente Dutra, do lado do Rio de Janeiro. O armamento estava dentro de duas bolsas esportivas. Nosso repórter Rodrigo Monteiro tem as informações. A prisão foi feita na tarde desta segunda-feira, na altura da cidade de Piraí, no centro-sul Fluminense. O homem foi preso em flagrante. Os 13 fuzis estavam em duas bolsas esportivas. E, segundo a Polícia Federal, os armamentos seriam levados para o complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A prisão só foi feita depois que policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes repassaram informações de inteligência para a Polícia Federal. Os policiais da DRE, aqui no Rio de Janeiro, estavam fazendo um monitoramento. O homem foi preso em flagrante, levado para a Delegacia, e vai responder pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. A pena pode chegar até 12 anos de prisão.